Convidamos a fazer uso da palavra a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Larissa Peixoto. Boa tarde a todos, a todas. Cuiabano, eu lá no interior de Minas também fui criada no Dois Pra Lá, Dois Pra Cá. Cumprimento o nosso excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, Primeira-Dama Michele Bolsonaro, nosso ministro do Estado do Turismo, Gilson Machado. Em seu nome, cumprimento também os demais ministros presentes, o secretário especial de cultura Mário Frias, os parlamentares, autoridades civis e militares, servidores do IFAM, servidores do Ministério do Turismo, todos os artistas aqui que nos honram com a presença, meus familiares presentes, imprensa, senhoras e senhores. Hoje, no dia do forró e aniversário de Luiz Gonzaga, eu gostaria de registrar minha alegria com essa entrega histórica para a sociedade. É uma responsabilidade muito grande estar à frente do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tem como sua principal missão proteger o patrimônio cultural brasileiro, que é diverso, precioso e numeroso. Nosso Instituto tem uma atuação regulatória e fiscalizatória relevante. E, por isso, grande parte do PIB do Brasil, cerca de 70 bilhões de reais em investimentos por ano, passam por análise do IFAM. E o nosso universo de salvaguarda é numeroso. São mais de 28 mil sítios arqueológicos cadastrados, mais de 1.200 bens tombados, como esse belíssimo Palácio do Planalto, mais de 52 bens e materiais registrados, como agora é o forró, mais de 84 bens localizados em conjuntos urbanos tombados. Todos esses bens sobre a nossa tutela. E eu sei bem, presidente, que no seu governo, entrega boa é a que chega na ponta, é aquela que gera emprego, é aquela que gera renda e beneficia o cidadão comum. E é com esse nobre propósito que estamos hoje reunidos aqui para celebrar o reconhecimento das matrizes tradicionais do forró como patrimônio cultural brasileiro. A partir de agora, ministro, todo o conhecimento acumulado do forró pé de serra, do baião, do xote, do arrastapé, entre outros, será preservado para que gerações futuras possam desfrutar dessas obras genuinamente brasileiras. Esse título, enquanto política de Estado, reconhece tais matrizes como importante componente da identidade nacional. Essencial para que seja possível pensar em estratégias públicas condizentes para torná-las um bem cultural cada vez mais difundido, conhecido e respeitado. O forró faz parte da identidade do Brasil, representa a nossa mestiçagem, uma mistura de raças que compõem uma única cor, a cor brasileira. O forró continuará vivo a todo tempo para unir, encantar, apaziguar e alegrar os brasileiros. E isso só foi possível graças ao trabalho impecável do Conselho Consultivo do Patrimônio e de todos os servidores do IPHAN, uma equipe que se propôs a construir com muito patriotismo esse legado. Gostaria aqui de reforçar, esse pedido foi feito há 10 anos atrás e somente agora ele se tornou realidade, depois de muito trabalho dessa maravilhosa equipe, da qual eu tenho muito orgulho em fazer parte. Obrigada, ministro Gilson Machado, pela autonomia dada na composição da nossa equipe. Isso faz toda a diferença. Eu sou servidora pública federal há mais de 12 anos e há 12 anos atrás essa era uma conduta inalcançável. Nós nunca imaginávamos poder compor uma equipe totalmente técnica e capaz. Sofríamos muitas influências e hoje isso se tornou um privilégio e uma realidade. Somente graças a essa autonomia a gente consegue fazer o que fazemos. Muito obrigada, ministro, por todo o apoio. Agradeço também ao nosso secretário especial de cultura, Mário Frias, que tem feito uma gestão comprometida com a probidade administrativa, auditando os processos no âmbito da cultura e garantindo que os processos da cultura cheguem ao cidadão comum, cheguem a cada brasileiro. Muito obrigada, secretário, pelo apoio. E, por fim, gostaria de fazer um agradecimento especial, com deferência ao senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigada pela confiança em nosso trabalho. Presidente, eu, pessoalmente, fico maravilhada com o olhar do senhor para o outro. O senhor olha para cada cidadão com empatia, com amor e com muito respeito. E nós vemos no senhor o desejo de honrar, com muito respeito, cada pagador de imposto. Então, o senhor, com esse apoio, nos permite trabalhar com técnica dentro da legalidade, na construção de pontes entre a proteção da nossa história e o desenvolvimento da nossa nação. Muito obrigada, presidente. E, por fim, eu não posso deixar de agradecer minha amada família e a Deus, que desde o início desse desafio me apoiou, me fortaleceu, festejou as vitórias, relembrou em todos os momentos a minha vocação como servidora pública, em efetivamente servir o nosso país. Tem um versículo que fala em Colossenses 3, 23. E tudo quando fizerdes, fazeio de todo o coração como ao senhor e não a homens. Então, eu concluo aqui, dizendo que eis-me aqui. Meu marido tem um jargão que fala, missão dada é missão cumprida, presidente. Eis-me aqui. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. 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 depois, a seguir, o secretário especial da cultura, Mário Frias. Boa tarde a todos. Saúdo, nosso presidente da República, todas as autoridades presentes, ministros, deputados, amigos, pessoas que, durante esse breve período, têm sido muito importantes, não só para mim, como para a Secretaria de Cultura e para o povo brasileiro. Presidente, desde que o senhor me nomeou como Secretário Especial da Cultura, tornou-se um objetivo para mim a moralização dos mecanismos culturais. Nós, resgatamos a cultura do sequestro político-ideológico que dominou os recursos públicos durante décadas, favorecendo um grupo de pessoas que tinha apenas um interesse em mente, se perpetuar no poder. Nosso trabalho é desenvolver a cultura para o homem comum, devolver para as praças, para os coretos e escolas e circos espalhados pelo nosso país, favorecendo, assim, a nossa população já tão abandonada durante décadas. Essa vem sendo uma tônica do governo Bolsonaro, trabalhar para o povo brasileiro. nossa postura é para dar oportunidade para que surjam artistas como Luiz Gonzaga, como Dominguinhos e tantos outros que nunca precisaram de verbas públicas para encantar nossos corações e preencher as nossas almas. Presidente, a arte trabalha o imaginário comum da criança. Através da semântica, do audiovisual, mostramos às crianças o mundo que a gente quer construir. A arte transforma e alimenta nossas vidas. O forró, tanta alegria do povo nordestino que encanta o mundo inteiro e tanto acrescenta a nossa cultura, a nossa economia, ao nosso turismo. Muito bem representado aqui pelo nosso ministro sanfoneiro, Gilson Machado, que tanto traz alegria aqui para o Planalto. O forró, o sertanejo, o samba. Como disse o meu amigo Cuiabano Lima, dos rodeios que eu tanto amo, quem não conhece o rodeio e o povo do rodeio não pode criticar, porque a paixão do povo sertanejo é algo comovente. Esse tipo de arte, forró, sertanejo, samba, representam a alegria do povo brasileiro, a nossa garra para enfrentar o nosso dia a dia, o cotidiano que muitas vezes é muito duro. Nosso povo é criativo e guerreiro. A cultura não depende definitivamente de gordas verbas públicas para existir. Ela depende de uma paixão ardente pelo belo, pelo bom. A lei de incentivo, assim como o nosso presidente incansavelmente repete, deve favorecer artistas em início de carreira, nos rincões mais distantes do nosso país. Quero deixar claro que a minha luta nunca foi contra a classe artística. Eu luto, sim, contra um grupo arrogante que se apossou dos recursos públicos em benefício próprio. Um grupo que se acha melhor que o povo e acima de Deus. Isso não existe. Uma elite sindical artística que jamais pensou no bem comum. O presidente às vezes brinca comigo e eu brinco com ele que eu digo, presidente, assim como o senhor ficou 30 anos no Congresso e saiu ileso, eu fiquei 30 anos no meio artístico e saí sem ceder. Há controvérsias, né, PR? Bom, enfim. Eu sou artista há 25 anos e vivo do meu trabalho. E pode acreditar, eu conheço muito bem o que acontece nos corredores de televisão, teatro. E, presidente, acredita em mim quando eu digo que eu já abracei o capeta, tá? Mas, graças a Deus e a minha família, Juliana Camatti, Frias, a minha filha Laura que está ali, são os amores da minha vida, por elas eu vivo, por elas eu luto. Graças a Deus e a minha família eu estou vivo para contar essa história e ajudar o Brasil a escrever um novo capítulo. Precisamos lutar, sim, pelas nossas crianças, por Deus e pela nossa pátria. Cada um de nós que acredita no Brasil precisa lutar por isso. Não adianta achar que um governante ou mesmo um presidente como o nosso, Jair Messias, vai mudar tudo sozinho. Esse é um pensamento fraco. Às vezes eu escuto uma frase popular em que as pessoas dizem, eu autorizo, eu não suporto essa frase, me desculpem. É uma frase que transfere para outra pessoa as minhas responsabilidades sobre o meu futuro. transfere para alguém algo que deveria ser minha responsabilidade. Eu nunca fiz isso na minha vida e nunca farei. Não gosto da sensação de não estar em controle da minha vida e da minha liberdade. A minha liberdade, presidente, como o senhor diz, é inegociável. Eu perdi um pai, presidente, para a corrupção e para a bandidagem. E eu posso dizer de coração que o Estado não é capaz de proteger o cidadão. Você é a última barreira de proteção da sua família e da sua vida. Quem pensa diferente disso simplesmente não tem a experiência de perder alguém que ama para a violência. Se eu não puder defender minha família, quem o fará? Presidente, eu vejo com muito temor um crescente avanço de alguns governadores e prefeitos contra as liberdades individuais. A nossa secretaria tem combatido esses abusos com portarias, por exemplo, que proíbem a exigência de passaporte vacinal em projetos financiados pela lei de incentivo. Garantindo assim o que está na lei, presidente, alívio e fruição aos bens culturais. Venho sendo covardemente atacado por parte da imprensa, assim como meu presidente e sua família, que quer de volta a mamata. Mas a mamata acabou nesse governo. E, presidente, para quem me acusa de radical, eu respondo, a minha liberdade e a liberdade da minha família são inegociáveis. E eu sou radical, sim. Sou radicalmente honesto, sou radicalmente patriota, sou radicalmente temente a Deus e sou radicalmente Bolsonaro. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada.